E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez, e galera, a mais nova DLC do GT Online, a Los Santos Summer Special, já está disponível no GT Online. Ela foi liberada hoje, né, o dia que eu tô gravando aqui pra vocês, dia 11 de agosto, a partir das 6 horas da manhã pra todo o Brasil e também pra todo o mundo. Essa DLC conta com 15 novos veículos, entre supercarros, carros esportivos, clássicos e também os novos modelos de Open Wheels. Além disso, a DLC também traz 6 novas missões cooperativas que você pode realizar através do Super Yacht, um criador de corridas Open Wheels, que seriam essas corridas estilo Fórmula 1, além de novas roupas, máscaras e muito mais, galera. E eu vou tá mostrando tudo isso pra vocês aqui nesse vídeo, então já chega deixando o like pesado pra fortalecer, e se você é novo por aqui, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão vermelho e inscreva-se, e também clicar no sininho pra ativar as notificações, assim sempre que tiver conteúdo novo aqui do GTA Online, GTA 5 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Enfim, rapaziada, sem enrolação, vamos pro vídeo. Bom, galera, pra quem acompanha o canal Sun in Play, tá ligado que já há bastante tempo a gente vem especulando sobre DLCs do GTA Online, muitas pistas tinham vazado aí no passado, inclusive informações confirmadas pelos próprios leakers, de que a DLC que a gente receberia agora, seria a DLC com a temática Cops and Crooks, né? Polícia versus Bandido, que seria uma DLC que adicionaria diversas novas viaturas e vários elementos, inclusive, que permitiriam a gente realizar missões de policiais dentro do jogo. Porém, devido a alguns acontecidos que tiveram lá nos Estados Unidos, de protestos contra a polícia e muito mais, essa DLC foi cancelada até segunda ordem, né? A gente não sabe muito bem se ainda vai lançar esses elementos, se vão lançar essa DLC. Só sei que várias linhas de programações foram encontradas na DLC Los Santos Summer Special, que inclusive comprovam aí de fato a DLC Cops and Crooks. Mas enfim, como essa DLC foi adiada, ainda mais em razão desse problema de saúde que estamos tendo aí no mundo, os funcionários da Rockstar Games tiveram que trabalhar de casa e meio que aproveitaram ali conteúdos que já tinham no jogo, adicionaram ali também mais algumas coisinhas, meio que fizeram ali uma colcha de retalhos e fizeram uma DLC aí pequena, né? Comparado com as últimas atualizações que a gente teve. Mesmo assim, essa DLC trouxe bastante coisa nova, como por exemplo, 15 novos carros, sendo que 4 deles são da Legendary Motorsport, sendo eles o Benefactor BR8, que é um carro baseado aí no carro de Fórmula 1 RB8, né? Da Red Bull, mas especificamente o modelo utilizado pela equipe no ano de 2012. Temos também o D-Class DR1, que é baseado ali nos carros de Fórmula Indy, modelos de 2019. Temos também o Lampadat Tigon, que é baseado aí no Tomasso P72, que é um carro super esportivo. Temos também aí uma nova versão do Coquete, o Inveteiro Coquete D10, que como todo Coquete, carro do universo GTA, é baseado nos Corvettes, né? Esse especificamente é baseado no novo Corvette C8, que é um carro muito bonito. Os carros chegaram respectivamente nos valores de 3.400.000, 2.997.000, 2.310.000 e 1.510.000. São carros bem caros. Todos eles com personalizações bem incríveis, principalmente aí os carros de Open Wheel, né? Os carros de corrida, que tem ali personalizações que remetem bastante a faixas icônicas, né? De escuderias de Fórmula 1. Já na solderno em San Andreas Super Autos, temos cinco novos veículos. Entre eles, uma versão incrível do Penumbra, que é aquela versão clássica que a gente tinha lá no GTA San Andreas, bem semelhante com o Gester que foi lançado atualmente, né? Foi lançado um Gester clássico, que é o mesmo Gester do GTA San Andreas, que é baseado no Supra, né? Agora temos aí o Penumbra também do GTA San Andreas, galera. Ele tá custando em torno de 1.380.000, um valor bem caro, mas vale muito a pena, porque a tonagem dele é toda personalizada, tem diversas faixas, inclusive uma faixa que faz total referência ao Mitsubishi Eclipse, né? Que é o carro no qual o Penumbra é baseado e é o modelo especificamente do filme Velozes e Furiosos, né? O carro que o Brian, o personagem do Paul Walker, dirige no filme 1, que é aquele Eclipse Verde no qual ele quase ganha do Vin Diesel, né? O personagem Toretto. E o mais curioso, galera, é que justamente esse carro que faz uma paródia e uma referência ao do filme Velozes e Furiosos, leva o nome de Quase Te Peguei, que é justamente a frase icônica, né? Do Brian, do personagem do Paul Walker, quando ele termina a corrida, a sua primeira corrida ali contra o Toretto, que é o personagem do Vin Diesel, né? Ele perde a corrida, mas ele fala, olha, quase te peguei. Então é realmente aí uma referência gritante ao filme, muito bacana. Eu quase alcancei você. O segundo carro, galera, é um outro carro que retorna aí também do GTA San Andreas, que é o BF Club, que é um carro baseado totalmente no Golf MK1, ou seja, é o Golf de primeira geração, né? Um Golf quadradinho. Lembrando, né, que realmente é a versão clássica, é essa versão que a gente encontra lá no GTA San Andreas, GTA Vice City, porém, obviamente, né, galera, é uma versão reimaginada pro universo HD. Só sei que o carro é muito bacana, ele, por completo, é uma referência, né, ao Golf MK1, o Rabbit, que é um carro que eu gosto bastante, um carro bem clássico. E a personalização desse carro também ficou muito incrível. A Rockstar Games aí se dedicou bastante no que se diz respeito a diversificar a personalização. Inclusive, galera, a Rockstar Games adicionou aí novas rodas nas personalizações. Você vai lá na opção de rua, tem diversas novas rodas pra você colocar aí nos seus carros, inclusive rodas que combinam aí com esses novos modelos que foram adicionados. Então, agora teremos novas personalizações aí que fogem daquela mesmice que a gente tem aí no GTA Online. Esse carro aí, o BF Club, tá custando 1 milhão e 280 mil. E é um carro muito caro, porém, pela história dele, pela referência ao modelo original, eu acho que vale muito a pena, obviamente, pra quem gosta, né, galera? Temos também, galera, a nova Drum Derryland Stalker, que é uma SUV gigantesca, totalmente baseada nos monstros Cadillac Scalade 2020 e na Lincoln Navigator 2020, que são dois carros que compartilham o mesmo segmento. São completamente gigantescos, muito utilizados aí pelos milionários, pelos ricos e famosos pra o transporte aí, né? Principalmente cantores e tudo mais. É um carro muito bacana, mas do mesmo ali, porém, ele tem um tetão solar muito bonito. Sem dúvidas, é um carro muito legal aí pra quem curte, né? E ele tá custando a bagatela de 1 milhão e 220 mil dólares. Eu acho muito caro pelo carro que é, mas vamos lá, né, galera? Temos também agora uma nova versão do Dukes. Esse é o Imponte Bitter Dukes, que é basicamente, galera, o Dukes que a gente já conhece, mas uma versão toda batida, né? Ele tem um desenho um pouco diferente e tudo mais, mas é um carro totalmente batido, totalmente danificado, o estofado do interior dele todo rasgado, e que na descrição dele diz que mais ou menos é um carro pra quem quer tunar, né? Quem quer construir o seu próprio carro, pegando ali o carro totalmente do zero e refazendo ele, né, galera? Pra quem já acompanha aí e tá ligado, sabe, né? O Dukes, ele é baseado no Dodge Charger dos anos 70. É um carro aí que dispensa apresentações, né, galera? Realmente é um carro muito bacana do universo GTA. E esse Dukes, galera, tá custando 378 mil dólares, o que é um preço aí um pouco elevado pra um carro que a gente já tem no jogo praticamente, né? Temos também aí, por último, mas não menos importante, a Canis Semno Frontier, que é um carro totalmente baseado, né, nos jeeps Grand Cherokee lá dos anos 80, início dos anos 90, que é um carro muito característico americano, né, rapaziada? É aquela famosa caminhonete americana, um carro muito utilizado por eles, né, pra transportar a família e tudo mais, que mora no campo. Realmente é um carro muito comum de você encontrar lá na década de 80, lá nos Estados Unidos, né, rapaziada? Até hoje em dia tem diversos modelos aí da Cherokee atualizados, então é um carro já bem americano. Esse brinquedinho tá chegando aí por 678 mil dólares. Enfim, mano, eu acho que não vale a pena comprar ele, a não ser que você curta muito o estilo do carro, né, porque 600 mil num carro que é muito ruim. Essa é a grande realidade. Mas aí vocês devem estar pensando, ué, Sam, você só falou nove carros, não são 15? Cadê os outros seis carros que estão faltando? Bom, rapaziada, esses seis carros, na verdade, não são novos carros, né? É uma nova versão desses carros que foram adicionados lá na loja da Benes Original Motor Works, que é aquela oficina que a gente pode realmente fazer uma personalização além do que na Los Santos Custom, né? Se você for lá no site da Benes, você vai ver que tem seis novos veículos, que na verdade são carros que já tem no jogo. Entre eles tem o Bravado Gauntlet, que chegou aí pra gente na DLC do Cassino. Temos a Bravado Yoga. Temos também o Benefactor Glen, que já tem no jogo também desde o lançamento. O de Class Yosemite, que também chegou recentemente aí nas últimas DLCs. O Vap de Payot, que também a gente já tem há bastante tempo no jogo, desde o lançamento. E o Albany Manhana, que também a gente já tem aí desde o lançamento. Porém, agora, galera, são veículos totalmente personalizáveis lá na Benes Original Motor Works. E a gente sabe, né, que lá na Benes, realmente a tunagem modifica o carro por completo. A própria de Class Yosemite, se você vê, ela é irreconhecível quando a gente tuna ela lá. Então, são carros que, pra quem curte uma personalização a mais do que a Los Santos Custom, vale muito a pena você comprar. Eles estão com preços aí médios, né? O Gauntlet está por R$615 mil, a Bravada Yoga por R$195 mil, o Glendale por R$200 mil, o The Class Yosemite por R$485 mil, o Vap de Payot por R$38 mil, e o Manhana por R$10 mil. É o carro que mais vale a pena comprar. Então, pra quem curte uma personalização a mais, eu recomendo vocês comprarem esses carros. Como eu falei pra vocês, né? Além dos veículos, também foram adicionados 15 novos tipos de rodas off-road, 30 novas rodas de rua, que são as que eu mais me interessei, rodas completamente novas, que vão variar aí a sua personalização. E, galera, também foi adicionado 6 novas missões, lá naquele nosso iate. Iate esse que chegou na DLC Executivos e Outros Criminosos, lá em 2015. Então, quem já tem o iate, quem já comprou ele, vai estar recebendo uma ligação do Capitão Brandon Dark, que ele vai estar te convidando ali pra iniciar as missões, dizendo que tá precisando de você, e que vai te ensinar o que você precisa pra ser um super capitão. Então, você vai lá no iate, ou liga pra ele, né? Ele vai também aparecer na sua lista de contatos, e assim você vai poder estar realizando essas novas missões. As missões são cooperativas, ou você também pode realizar elas sozinho, e se você for realizar elas com seus amigos, pode ser até 4 pessoas jogando as missões. E a Rockstar Games também já avisou, né? Que se você estiver realizando essas missões até o dia 19 de agosto, você vai estar ganhando aí um bônus adicional, e também recompensas em dobro nessas novas missões marítimas. Foram adicionados também 9 novas pistas de corridas Open Wheel, que são essas corridas estilo Fórmula 1. Entre elas, a Keeping Track, Morning Wood Glory, Head Wind, Top of the Town, It's a Sign, a Bridget, e a Corrida Damn. E além disso, foram adicionadas também melhorias na jogabilidade dessas corridas Open Wheel, incluindo capacidade de alterar o tipo de pneu. Agora também você tem a capacidade de perfurar ali o pneu. Também tem novos indicadores visíveis ali do desgaste, né? Mostra ali quanto cada pneu tá desgastado. Eles também adicionaram um recurso pra evitar aqueles malandrinhos que ficam correndo na contramão, atrapalhando as corridas. Se você for pego dirigindo ali na contramão, o seu carro vai ficar naquele modo fantasma. Então você não vai conseguir atrapalhar os outros jogadores. Eles também anunciaram que quem jogar essas corridas vão tá ganhando aí recompensas de dobro e tudo mais. E temos agora um novo criador de corridas Open Wheel, né? Que é o que a galera tanto aclamava. Na verdade, todas as informações aqui relacionadas a essas corridas já haviam vazado tempo atrás, né? Antes dessas corridas serem lançadas. Porém, não foram adicionadas na época, né? Tão chegando agora. Então agora teremos também esse criador de corrida Open Wheels. Assim toda a comunidade vai poder criar as suas próprias corridas, inclusive replicar essas corridas de Fórmula 1 ou Fórmula Indie da vida real também no GTA Online. O criador de corridas Open Wheel oferece mais de 60 novos adereços, incluindo arcos de pistas de corrida, pitstops, paddocs e muitos outros recursos. Foram adicionados também, galera, oito novos modos adversários lá no Cassino The Diamond. Entre eles, os modos Hardest Target, Entourage, Ressuration, Juggernaut, Kill Quota, Trained in Places, Slasher e o Ever Bullets Count. Cada bala conta. Quem realizar os modos adversários também até o dia 19 vai estar ganhando recompensa em dobro. E esses modos também podem ser acessados ali no Quick Job Menu, né? Ou então entrando pelo ícone da Bunker Series, que vai estar ali próximo ao Cassino The Diamond. E galera, uma grande novidade também que chegou aí nessa DLC é o retorno dos arcades, né? Aqueles gabinetes de arcades da Qubit. Que pra quem já jogou lá o GTA 4, já tá bem familiarizado. Pra quem não tá ligado, quando você jogava lá o GTA 4, você podia jogar nas máquinas, né? Os minigames. E um dos games que tinha disponíveis ali pra gente jogar era o Qubit, que é um jogo totalmente baseado no Tetris, né? O jogo mais vendido no mundo. E esse jogo está de volta, galera. Agora você pode ir lá no seu arcade e comprar a máquina dele pra colocar ali no seu arcade. Além disso, um novo jogo também chamado Axe of Fury, que lembra aqueles jogos de força, né? Que você martela e vai atingindo ali os níveis de forças. Também tá adicionado. Você pode comprar ele ali e colocar dentro do seu arcade. Também foi liberado aquelas missões de coletáveis, né? Agora você pode ajudar lá o Solomon Richards, que é o dono daquele estúdio de cinema lá de Los Santos. Você pode ir até ele e ajudar ele a encontrar 10 acessórios de cinema que ele perdeu ali. E você vai estar sendo recompensado por isso. E a Rockstar Games também adicionou ali vários patches que foram corrigidos, vários problemas, vários bugs. E também anunciaram aqueles descontos que eles sempre fazem quando tem DLCs. Foram adicionados também novas roupas e máscaras, né, galera? A galera sempre me pede pra comentar sobre isso. Então, pra quem curte se personalizar, também vai ter uma alta gama aí de conteúdo pra você curtir dentro do GTA Online. Enfim, rapaziada. Esse aí é o conteúdo da DLC Los Santos Summer Special. Espero que eu não tenha esquecido nada pra vocês. Tô trazendo esse formato de vídeo, né, já compilando tudo que veio na DLC. Porque realmente não é uma DLC muito grande, não veio tanto conteúdo assim. Mas isso aí a gente já esperava, né? A própria Rockstar Games já havia anunciado que essa próxima DLC seria a menor. E no final do ano teríamos a maior DLC de todas do GTA Online. Então vamos aguardar. Que é claro que quando sair mais informações sobre essa DLC, obviamente eu vou estar trazendo pra vocês aqui no canal Cine Play. Certo, galera? Enfim, vocês curtiram o conteúdo dessa DLC? Gostaram aqui do vídeo? Então deixa o likeão pra fortalecer que o like de vocês é muito mais do que importante. É o que mantém o nosso trabalho vivo aqui no YouTube, demorou? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicando aí embaixo no botão vermelho. E também clicando no sininho pra ativar as notificações. Assim sempre que tem conteúdo novo aqui no meu canal, você é o primeiro a ficar sabendo. Nos siga também nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Porque sempre quando tem vídeo novo ou live, eu tô avisando lá pra vocês. E não fica por aí não, tá, galera? Escolhe um desses vídeos aí, continue acompanhando o canal Cine Play, que aqui só tem vídeo pra vocês. E por enquanto é isso. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto. Aquele abraço e falou.